Agora no Missão 360, uma viagem pela história da missão. Os sacrifícios feitos por alguns dos pioneiros da missão, o uso das ferramentas tecnológicas para pregar o Evangelho e também o impacto de HS Richards no uso do rádio como ferramenta missionária. Você confere agora do programa Missão 360. Olá, é muito bom ter você com a gente mais uma vez aqui no programa Missão 360. Para você que ainda não conhece, são histórias de missão, histórias de missionários falando do amor de Jesus ao redor de todo o mundo. Como a Igreja Adventista tem impactado pessoas de várias culturas, de várias formas de vida falando do amor de Deus, nos 360 graus espalhando o amor de Cristo ao redor de todo o mundo. Nós estamos falando sobre uma série especial chamada Missão em Movimento. Além de histórias de missão, hoje a história é com H maiúsculo. O passado, a trajetória da Igreja Adventista nas missões mundiais. E nessa parte da série, você e eu, nós vamos ver como o Evangelho chegou na China através do trabalho Nada Fácil de J.N. Anderson. A primeira coisa que você pensa quando digo NASA é provavelmente no pouso na Lua. Apenas 12 pessoas na história tocaram a superfície lunar. Mas ainda que isso seja tão impressionante, a NASA tem seus olhos postos em objetivos mais elevados, em Marte. Se colocar um ser humano na Lua era difícil, colocá-lo em Marte é loucura. Assumindo que até no pouso tudo dê certo, os astronautas em Marte se tornarão agricultores em um planeta gelado e sem oxigênio. Eles irão plantar, cultivar, colher, cozinhar e adubar do lado de dentro para terem rações alimentares. Eles devem seguir uma existência autossustentável por um tempo aproximado de dois anos e meio. Essa é a quantidade mínima de tempo que passarão sozinhos longe de seus amigos e familiares antes de voltar. E por quê? Porque acreditam que é importante. Quando eu digo navio a vapor, você provavelmente pensa no Titanic. De qualquer forma, os passageiros dizem que a única coisa pior do que nadar para salvar suas vidas, de um navio afundando, é ter que sobreviver a bordo. Na véspera de Natal de 1901, Jacob Nelson Anderson levou os três primeiros missionários adventistas comissionados para a China. Eles deixaram sua casa em Wisconsin e viajaram de trem para San Francisco. De lá, embarcaram em um navio a vapor para Hong Kong, dez anos antes de qualquer pessoa ousar afirmar que o navio a vapor era impossível ser afundado. Naquele momento, todas as pessoas se lembravam de tragédias como a do navio Independence, que bateu em um recife na costa norte da Califórnia. Se missionários viajavam de terceira classe, eram amontoados como gado junto com a carga. Quando a miserável comida era distribuída em enormes panelas, os mais fortes empurravam os outros. Dormiam entre 200 a 400 pessoas no mesmo espaço. A privacidade era impossível. Os banheiros muitas vezes eram sinônimos de panelas. As condições eram insalubres e muitas vezes levavam à morte. Só o fato de estar num navio a vapor poderia matá-los. Após a chegada, o acompanhante de Anderson não pôde receber a equipe missionária. Abandonados e exaustos, logo perceberam outro desafio, a comunicação. O mandarim não usa o alfabeto ocidental, mas caracteres únicos para cada palavra. Esperando com as bagagens nas mãos, os nossos missionários possivelmente se sentiram como os astronautas pisando em Marte. Eles acreditavam que o trabalho era importante o suficiente para correr o risco. O diário de Anderson apresenta um homem com um grande coração em relação àquele povo. Ele e outros estavam comprometidos. A primeira tarefa era aprender a língua, o que demorou dois anos. A próxima tarefa era ir de Hong Kong para a China continental. Isso só foi possível por causa dos esforços, tanto oficiais como não oficiais. Anderson se relacionou com seus vizinhos, fez compras e compartilhou sua fé. E no dia dos namorados, em 1903, ele batizou seis chineses convertidos ao Adventismo. E assim a igreja começou na China com seis pessoas. As apelações de Anderson à Conferência Geral lhe proporcionaram quatro médicos e duas enfermeiras. A sede da igreja chinesa também foi estabelecida. A cunhada de Anderson criou a primeira escola adventista. E o irmão mais novo de Anderson estava tão inspirado que realizou a viagem para se unir aos esforços. Na primavera de 1906, Anderson passou a liderança para Nigar Pitkin, ordenado como primeiro pastor chinês da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta ação abriu as portas para que dezenas de outros membros da igreja chinesa se unissem e espalhassem as boas novas. Hoje, na China, há cerca de 400 mil adventistas e 4.571 congregações. Essa é mais uma bela história, a história de J.N. Anderson. É uma inspiração para nós. E sempre que eu vejo histórias dessa maneira, eu me lembro do que diz o livro de Hebreus, capítulo 11. Fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que passaram por problemas, por lutas, por desafios. Mas a própria Bíblia diz que eles se tornaram assim como uma inspiração para nós. para que no futuro, um dia, quando Jesus voltar, eles recebam o mesmo galardão, a mesma recompensa que eu e você. A história de J.N. Anderson, a história de personagens da Bíblia, são sempre uma inspiração para mim e para você também, para que nós continuemos a cumprir a nossa missão. E à medida que a tecnologia continuou a avançar no mundo, a missão continuou também, crescia o trabalho dos adventistas do Sétimo Dia ao redor do mundo. E, por exemplo, telefone, telegrafia, rádio, todos tiveram um papel importante na missão. Você vai ver agora como a tecnologia foi usada para espalhar o Evangelho em todo o mundo. Com mais de 40 mil quilômetros, 24.901 milhas de circunferência, a Terra é grande. E você quer enviar uma mensagem. O que você faz? Há muito tempo atrás, as opções eram limitadas. Você poderia enviar sinais de fumaça, queimar um chifre de carneiro, construir um farol de fogo ou fazer soar os tambores. E muitas mensagens manuscritas se tornaram uma opção. Mais tarde, surgiram os pombos-correio. No século XV, os marinheiros iniciaram os códigos de navegação. No século XVIII, surgiu o telégrafo óptico e depois o elétrico, as lâmpadas de sinalização e o fonógrafo acústico. Em 1876, o telefone foi inventado e, em poucos anos, a telegrafia sem fio e depois o rádio. A televisão surgiu em 1927. Em 1946, já havia telefones celulares com capacidade limitada nos carros. Depois, surgiu o telefone transatlântico a cabo e, então, os satélites comerciais e a fibra ótica. Em 1969, os computadores já se conectavam em rede. Logo, a primeira rede de telefone celular surgiu e, finalmente, a internet. Agora, se você quiser enviar uma mensagem para o outro lado do planeta, você pode mandar um e-mail, fazer uma ligação, usar o Skype ou, se quiser, pode mandar uma mensagem por IP. Com mais de 40 mil quilômetros de circunferência, o mundo é bem pequeno. Ellen White já dizia, Estava a igreja preparada para este tipo de desafio? Aperte o cinto para uma rápida lição de história. A primeira metade do século XX foi uma época repleta de estreias para a Igreja Adventista. A primeira igreja em Bangladesh. Uma igreja na Indonésia. Missionários na Malásia. Reuniões em tendas na Palestina. Igreja nas Bahamas. Igrejas no Equador. Uma reunião evangelística na Jordânia. Igreja no Egito. Missão na ilha de Guadalupe. Conversões em Porto Rico. Escolas no Havaí. Conversões no Irã. Escolas de formação na Índia. Os Adventistas entraram na Cecília. Academia nas Filipinas. Escola missionária na Finlândia. Um ministro foi ordenado no Brasil. Instituto de professores na China. Reuniões públicas no Camboja. Conversões e batismos e uma igreja no Iraque. Missão no Burundi. Missionários chegam à Libéria. Missão entre os índios da Guatemala. Igreja na ilha de Martinica. Igreja em Camarões. Evangelização em Guã e Micronésia. Batismos nas Ilhas de Madeira. Rádio evangélica na Argentina e Cuba. Missionários para Cabo Verde. Sanatório na Coreia e escolas pós-secundárias no Líbano. Evangelização de casa em casa na Guiana Francesa. Rádio evangélica no Brasil. Acampamento de verão em Porto Rico e escola na Etiópia. Igreja em Taipei, Taiwan e transmissão do programa Fé Atual. Na virada do século XX, a igreja tinha as missões estrangeiras como sinais de fumaça e pombos-correio. Mas então os países que haviam recebido missionários começaram a enviar seus próprios missionários, que então enviaram outros missionários. É um mundo pequeno, afinal de contas. Entre o final de 1910 e o final de 1950, mais de 650 mil novos adventistas se uniram à igreja. E isso não é tudo. Nós deixamos de mencionar uma das melhores partes da história. As coisas ficaram realmente emocionantes no início da Grande Depressão. E hoje as histórias são inspiradoras sobre a trajetória, a história da missão da Igreja Adventista. E elas continuam após o intervalo. São dois minutos. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o programa Missão 360. Vamos conhecer novas igrejas espalhadas ao redor do mundo. Mas antes de a gente conhecer, eu queria fazer um desafio para você também. Você pode enviar para a gente essas igrejas, a foto de igrejas que você frequenta, que você visita, que você tem ajudado a construir também. Mas você pode enviar para a gente vídeos de momentos missionários seus, pessoalmente, ou de grupos, ou de corais. Recentemente nós recebemos aí de uma das igrejas, de um dos corais de uma das igrejas em Curitiba, da Igreja do Portão também. Coral da Igreja de Água Viva também. Entrou em contato com a gente, enviou um vídeo. E você pode enviar também os seus momentos missionários para a gente passar aqui no programa Missão 360 com muito carinho. Vamos à primeira igreja de hoje, conhecendo ao redor do mundo. Tem algumas igrejas que realmente são desafios missionários. Nem sempre é fácil você estar lá para conhecer, nem sempre é fácil para eu estar lá também. E tão desafiador quanto conhecer é o nome também dessas igrejas. Eu vou mencionar pelo menos o país aqui. A Croácia. Quem enviou para a gente foi o Thomas, a igreja de Novak. Aí o sobrenome é bem desafiador para a gente aí. Mas o Thomas enviou, a gente agradece o envio do Thomas. Essa igreja com o formato mais tradicional, uma bela igreja também. A gente agradece a todos que acompanham a gente através das redes sociais, na Croácia. Todos os brasileiros também que acompanham a gente aqui na TV Novo Tempo. E vamos à última igreja de hoje, Igreja Inácio Barbosa, que fica em Aracaju. Todos os sergipanos acompanhando a gente. Um abraço para todos os sergipanos, sempre muito carinhosos, agradáveis. E a gente agradece o Will Inácio, que foi quem enviou a foto dessa igreja no período da noite. Aí você vê também a logomarca da Igreja Adventista. Embaixo, num vitral, a logo da TV Novo Tempo também. Com certeza, você telespectador, é bem-vindo à igreja Inácio Barbosa. E é com muito carinho que a gente agradece o envio dessa foto ao Will. E manda um abraço para todos, a igreja Inácio Barbosa, em Aracaju, no estado de Sergipe. Lembrando que você não é só bem-vindo a essa igreja, mas como a todas as igrejas adventistas espalhadas no Brasil e no mundo também. Caso você queira conhecer qual é a igreja mais próxima da sua casa, o site é o encontreumaigreja.com.br. Você coloca o seu endereço, vai aparecer a igreja ou as igrejas mais próximas aí da sua casa. E vamos conhecer mais histórias agora? Um dos momentos mais marcantes da história adventista é como o uso do rádio foi empregado pelos primeiros missionários. MS Richards acreditou no potencial do rádio e logo surgiu o Ministério da Voz da Profecia. E você vai conhecer essa bela história agora. Telégrafo sem fio, também conhecido como rádio. A história dessa inovação parece uma novela. Thomas Edison e Nikola Tesla eram inventores rivais. Até hoje, os rádios dependem de uma bobina de Tesla. Mas quando Tesla estava para revelar um transmissor que poderia emitir o sinal a 80 quilômetros, a sua oficina foi destruída num incêndio. Edison era conhecido por usar bandidos contratados e até mesmo a máfia, mas a causa provável foi um problema elétrico. Kuglielmo Marconi entra em cena e consegue enviar o primeiro sinal transatlântico. Sua patente é depois negada porque o desenho dependia do trabalho de Tesla. A decisão foi depois derrubada em favor de Marconi quando Andrew Carnegie e, você já deve imaginar, Thomas Edison entraram com marketing e dinheiro. Em 1943, a patente de Marconi foi outra vez revogada concedida a Tesla. Simplesmente fazer com que o rádio funcionasse era um esforço cheio de drama. Mas os efeitos na comunicação foram ainda mais dramáticos. Em 1905, a marinha japonesa varreu do mapa uma frota russa. Um dos motivos era porque haviam adquirido rádios fornecidos por Marconi. Sinais de rádio salvaram as vidas dos passageiros do Titanic e, posteriormente, se tornou obrigatório que toda embarcação contasse com um operador de rádio em escuta permanente. As pessoas comparavam o rádio aos jornais, o que ajudou na definição do conteúdo veiculado. Mas havia diferenças importantes. Você não precisa ser alfabetizado para ouvir o rádio. Tampouco precisa reservar um tempo só para isso. Você pode ouvir enquanto trabalha, entre outras coisas. A voz do homem das ruas era ouvida juntamente com a voz de Orson Welles, A Guerra dos Mundos, e com as conversas ao pé da lareira do presidente Frank Roosevelt. Os políticos, de repente, precisavam se tornar grandes oradores. A propaganda era facilmente alimentada para as massas, mas havia outra figura notável relacionada às origens do rádio. No mesmo ano do incêndio na oficina de Tesla, nascia Harold Marshall Sylvester Richards. Quando Marconi enviou o primeiro sinal transatlântico, Richards tinha apenas sete anos. Quando seu primeiro sermão ao vivo foi transmitido, Richards e o rádio tinham basicamente a mesma idade. Em 1929, o Ministério de HMS Richards se estabeleceu em Los Angeles, na Califórnia. A estação ofereceu a ele um programa diário de adoração familiar. Richards estava certo que o evangelismo precisava utilizar o rádio, mas a direção mundial da Igreja Adventista pensava diferente. O rádio é algo tão novo, nunca foi feito antes, e além disso é obra do diabo. Afinal de contas, álcool e cigarro são anunciados via rádio. Obra do diabo, é isso que é. A obsessão de Richards crescia, mas finalmente um amigo o confrontou. Harold, você não fez nada a respeito do rádio. Acredita em seu potencial? Eu sei que Deus quer que eu faça isso. Ele não vai me abandonar nisso. Você realmente acredita que Deus quer você no rádio? Sim, acredito. Eu sei que Ele me quer no rádio. Não, você não sabe. Você não acredita em nada disso. O que quer dizer? Eu acredito, realmente acredito. Bem, se Deus o quer no rádio e você acredita nisso, por que não está no rádio? Na noite seguinte, quando se pôs a porta para coletar as ofertas, disse a congregação que o bolso esquerdo do seu casaco seria o bolso do rádio. Se eles acreditassem no potencial do ministério, poderiam contribuir. No meio da Grande Depressão, a congregação de Richards doou cerca de 220 dólares, que equivaliam, em 2015, a mais de 3 mil dólares. Doaram dinheiro, joias e até mesmo dentes de ouro. Noite após noite, o dinheiro para o tempo de transmissão encheu o bolso do rádio. Richards trabalhava como um produtor e com músicos para criar um programa profissional chamado Tabernáculo do Ar. A transmissão semanal se tornou diária. Cartas se acumulavam com perguntas e dinheiro. E Lone Star 4, um quarteto masculino, se tornou uma marca do show. Encontros noturnos eram gravados e enviados tão longe quanto a Costa Atlântica, o Alasca, Nova Zelândia e Austrália. Isso continuou por sete anos, sem nenhum apoio da Igreja Adventista Mundial. Finalmente, em 1937, uma sede administrativa da Igreja decidiu se unir a esse ministério e até mesmo convenceu Richards a se dedicar ao rádio em tempo integral. Daí em diante, a voz da profecia era transmitida nas ondas do rádio duas vezes por semana de costa a costa. Após um concurso para a mudança do nome, o Lone Star 4 se tornou os arautos do rei. Richards se tornou uma autoridade de rádio reconhecida. A Igreja Adventista no Oregon enviou Júlio Stocker para aprender tudo o que pudesse com Richards. Stocker viria a aprender o suficiente para ter o seu próprio programa, A Hora Serena. Hoje, graças a Richards, a voz da profecia pode ser ouvida em mais de 30 línguas. A Rádio Mundial Adventista transmite em 80 línguas e calcula que são capazes de alcançar espantosos dois terços da população mundial. O uso de novas ferramentas trouxe ao mundo moderno as missões da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o rádio foi só o primeiro passo em mais de 50 anos de crescimento. Tudo começou quando Jesus chamou um pequeno grupo de desconhecidos, pessoas comuns e ordinárias, para seguir. O relato bíblico assim descreve esse momento. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. O que Jesus fez revela imediatamente a direção que ele tomaria em relação à sua estratégia de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Sua principal preocupação não era com programas para alcançar as multidões. Não, nada disso. Sua principal preocupação foi preparar homens. Homens que influenciariam todos os que cruzassem o seu caminho. Antes mesmo de ter seu primeiro contato público com qualquer multidão, Cristo já havia iniciado seu processo de discipulado. Através de pessoas comuns, Jesus estabeleceu o seu método para alcançar o mundo através do seu amor. O propósito inicial de Jesus Cristo era agregar homens e mulheres que poderiam testemunhar da sua vida, dos seus ensinos, e assim prosseguir com o movimento que ele iniciara. Após chamá-los, Jesus passou o tempo com eles. Essa era a essência do seu treinamento. Permitir que seus discípulos vissem de maneira prática como viver. Siga-me, era tudo o que precisavam fazer. E aqueles homens aceitaram o desafio. Pouco mais de três anos depois, antes de subir ao céu, logo após a sua ressurreição, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, não somente aos onze apóstolos, mas a um grupo maior de seguidores que presenciaram ali a sua ascensão. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Naquele momento, eles estavam bem próximos de Jerusalém. Portanto, ele estava dizendo, comece a dizer às pessoas o que Deus tem feito em sua vida, aonde você está. Comece com as pessoas que estão próximas de vocês. Comece em sua casa, com a sua família, com o seu vizinho, com os seus amigos. Inicie a experiência de compartilhar a sua história com Deus para aqueles que estão bem perto de você. Mas em seguida, Jesus continua dizendo, em toda a Judéia e Samaria. O que ele quer dizer com isso? É como se fôssemos a uma cidade diferente, testemunhando para pessoas diferentes de nós. Pessoas que, de certa forma, estão perto, mas ao mesmo tempo, distantes de nós. Nesse grupo, podemos imaginar pessoas que falam a mesma língua que nós falamos. Pessoas que têm uma certa forma cultural similar com a nossa, mas que não vivem ou compartilham a mesma realidade que você e eu temos. Mas Jesus Cristo não para por aqui. Ele prossegue afirmando até nos lugares mais distantes da Terra. O que podemos facilmente entender que Jesus tinha em mente era todas as partes do mundo. Claramente nós vemos aqui que Deus busca pessoas de todos os lugares, nações, línguas, povos, etnias, buscando trazê-los para perto de si, como parte da sua família. E essa é a missão que Ele nos deixou. testemunhará todo mundo o seu amor e daquilo que Ele significa na nossa vida. Só que você pode estar dizendo isso é impossível para nós, certamente, mas não para Deus. Se de fato nós compreendemos o que Ele busca de nós, se nós colocarmos em prática na nossa vida a experiência de missão de se pulado, se formos fiéis ao propósito de Deus para a nossa vida, o que parece impossível deixará de ser. repito, essa é a nossa missão, testemunhar a todas as pessoas as que estão pertos e distantes de nós o que Deus significa na nossa vida. Essa não é a missão impossível, muito pelo contrário, é a missão que é possível de ser realizada por uma simples e única razão. Essa missão não pertence a nós. Essa missão pertence a Deus e por isso não falhará. Extraordinário, não? Cristo começou essa missão quando Ele aqui nesse mundo andou, mas Ele escolheu você e eu para completá-la. Ele colocou nas nossas mãos o alto privilégio de terminar a missão que Ele próprio começou. Minutos atrás mencionei que os primeiros discípulos de Jesus aceitaram o desafio. E nós? O que precisamos fazer? Siga-me. Esse é o convite do nosso Mestre. E então? O que você ainda está esperando? E realmente esse desafio é enorme, mas não é impossível. Eu e você devemos ser movidos por esse chamado, assim como os primeiros missionários, as primeiras pessoas que tiveram dentro do coração o chamado de Deus como um estilo de vida, como um incentivo realmente para viver. Muito obrigado mais uma vez ao Pastor Kleber por essa reflexão. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas mais uma vez agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua participação. Lembrando que no mês de janeiro nós teremos algumas reprises dos melhores programas, das melhores histórias de missão e nós convidamos você a entrar em contato com a gente a partir de agora, entrando aí no Facebook, aproveita agora e diga para a gente qual é a matéria, qual é realmente a história de missão que você mais gostou nesse ano de 2016 e nós vamos passar nesse mês de janeiro escolhendo as melhores histórias que você acompanhou, tá bom? entre em contato com a gente, nós agradecemos a sua participação, um forte abraço e até o nosso programa inédito sábado que vem, se Deus quiser, meio dia e meio aqui na Novo Tempo. Até lá, um abraço. Legenda Adriana Zanotto